Posso te dar um conselho? Olha aí, ô Raimundo, conselho, conselho, que se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas eu só ia dizer que toda quarta, a boa da noite tá garantida. É o que eu tô pensando! Se for aquela zorra com os maiores humoristas do país, aí você tá certo. Não é possível. Claro que é! Você tá cansado de saber que eu só faço locução quando eu tenho certeza. Tá cheio de humoristas. Zorra Total, toda quarta, 9h15 da noite. Viva!